Música Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo as tuas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo as tuas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Tu não vai embora Porque não está de mim Amor Eu quero teu carinho Porque eu Eu vivo tão sozinho Não sei se é soldado e fico se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se é soldado e fico se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo as tuas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro e chora E conta logo as tuas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero teu carinho Porque eu Eu vivo tão sozinho Não sei se é soldado e fico se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se é soldado e fico se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se é soldado e fico se ela vai embora 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 Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora